E aí TDIistas, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos Júnior e esse aqui é o TDI Flash! Vamos ver qual que é a pergunta de hoje. Júnior, fala sobre o ajuste fino do universo. Sem dúvida, esse é um dos vídeos mais pedidos aqui do canal. O ajuste fino do universo, além de ser um dos pilares da TDI Brasil, é um dos argumentos mais importantes. Possivelmente em qualquer vídeo que você olhe nos comentários, você vai perceber que alguém está perguntando para a gente falar sobre isso. E já que o assunto é ajuste fino, nada melhor do que o nosso chefão aqui da TDI Brasil para responder essa questão hoje para a gente. Com vocês, o nosso convidado especial de hoje, Dr. Marcos Ebelin, a palavra é contigo. Olá galera do TDI Flash! Agora vamos falar sobre o ajuste fino do universo. Essa característica única que nos mostra claramente que fomos feitos prontos por uma mente inteligente, um ser de extrema capacidade, que ajustou nos mínimos e mínimos detalhes uma precisão, uma exatidão absoluta, as constantes, as condições, as características do universo, da terra, da vida, para que eu e você pudéssemos existir nesse planeta e nesse universo. O ajuste fino do universo é uma das grandes características, uma evidência fortíssima, que conseguimos estabelecer através da ciência, de que o design inteligente é de longe a melhor e a melhor explicação, a melhor causa para o universo e para a vida. Esse ajuste fino se traduz, por exemplo, nas 26 constantes universais que regem o funcionamento do universo. No universo, conhecemos três ou quatro tipos de forças, as forças nucleares fortes e fracas, se você pode considerar uma ou duas, as forças eletromagnéticas e a força gravitacional. Essas são as três forças que dominam, que regem, que controlam o funcionamento do universo da vida. Mas, para que os processos pudessem ocorrer, essas forças tiveram que ser calibradas, ajustadas, através de constantes, constantes universais. E quando fomos analisar essas constantes, percebemos que os seus valores são exatamente os valores que deveriam ser. Qualquer variaçãozinha mínima que fosse, qualquer uma dessas 26 constantes universais, faria com que o universo se desestabilizasse, ardendo-se, desfizesse. Então, alguém acertou essas condições, ajustou as 26 constantes universais. Uma analogia que nós temos aqui, diz o que, olha, que nós estamos mostrando, é como se fosse um equilibrista com 26 pratos e ele tivesse que equilibrar esses 26 pratos com um equilíbrio perfeito. Se qualquer um desses pratos caísse, o universo estaria desfeito. Evidência claríssima de design inteligente. Mas não é só no universo que nós vemos esse ajuste fino. Nós vemos também na Terra. Eu faço uma conta, olhando os livros que eu tenho lido, as evidências que tenho coletado, de que pelo menos 1.200 condições únicas são mostradas, são encontradas no planeta Terra, para que esse planeta pudesse acomodar a vida. Então, nós temos uma camada de ozônio, um campo magnético, a atmosfera certa, a gravidade certa, a posição certa em relação ao Sol, a posição certa do sistema solar na galáxia, mais de 1.200 condições únicas, um ajuste finíssimo de condições para que a Terra pudesse acomodar a vida. Então, não é só a posição, mas é a atmosfera, não é só o tamanho, mas é a densidade do planeta, absolutamente fantástico. Um planeta só rochoso? Não, constituído de ferro e níquel. Seu interior é uma esfera sólida girando sobre ferro e níquel, líquidos que criam um campo magnético protetor. Mas o ajuste fino é só no universo, só na Terra? Não, nós vemos também um ajuste fino na química desse planeta, nos elementos que constituem o planeta Terra, que são encontrados aqui no nosso planeta. Um ajuste fino também na estrutura do átomo e das moléculas. Nós vemos um núcleo com prótons e neutros, um núcleo que se estabiliza através de uma força misteriosa, as forças fracas e fortes que agem no núcleo, elétrons que não colidem com o núcleo, que estão presos, capturados em orbitais, orbitais atômicos e moleculares. Um ajuste finíssimo, extremamente finíssimo, de várias e várias e várias condições, de constantes universais, de mais de 1.200 condições únicas que só o planeta Terra tem, de números mágicos na química, os números quânticos que estabelecem a energia e a forma dos orbitais, que fazem com que tenhamos quase 100 elementos diferentes, cada um deles com uma propriedade específica e periodicamente variada. Evidências claras de que o universo, a Terra e a vida foram feitos prontos por um ser de extrema inteligência. Mais uma vez o Dr. Marcos deu uma explicação incrível sobre esse assunto. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E vê se compartilha pra todo mundo, hein? Até a próxima jornada!